Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu tô aqui pra uma dica muito importante pra você que é dono de um Xbox One, é isso aí, seja ele o S, seja ele o Xbox One Fat, que é a versão original, ou até do Xbox One X, que é o novo X, o último Xbox que saiu, que é a dica de onde você ligar o seu console. É pessoal, porque não é simples assim não, não é uma coisa tão fácil que você pode ligar a tomada aqui onde você quiser, que pode dar muito problema no seu videogame, então hoje a gente vai passar aqui rapidinho explicando pra vocês onde, dependendo de cada situação, você tem que ligar o seu Xbox One, tá? Vamos conversar com a versão mais antiga que é a Fat, essa versão gordona aqui do Xbox, né, parecida comigo, e o que acontece é que ela tem um diferencial bem distinto, que ela vem com essa caixa enorme e gigante que se chama fonte, é isso aí, essa é a fonte do Xbox One antigo do Fat, né, é uma fonte externa. E o que acontece, ela não é bivolt de fábrica, ela pode ser aí tanto 110 quanto 220, né, e daí o que vai acontecer, dependendo de onde você mora, a sua tomada é ou 110 ou 220, por isso, esse é um console que você precisa tomar bastante atenção, ter bastante precaução na hora de ligar ele da tomada. Porque se a sua fonte for 110 e a sua tomada for 220 e você ligar, o negócio que vai acontecer é BUM! Vai estourar e você vai perder a sua fonte, vai queimar ela instantaneamente, né, e se for o caso contrário, não estoura, mas dá alguns problemas sérios. Então, o que a gente recomenda que você faça, se você tiver o Xbox One Fat aqui, o Xbox One mais gordo aqui, o maiorzão primeiro, é que você não ligue ele direto na tomada sem antes verificar se a fonte é 110 ou 220 e verificar também aí na sua casa qual é a corrente elétrica que você tem aí na sua região, né, porque aqui no Brasil ela varia, né, pode ser 110 ou 220, dependendo da região que você tiver. Então, olhe bem isso primeiro, tá, se é 110 ou 220 e depois o que a gente recomenda que você faça também é que você utilize aí um estabilizador caso você não esteja na mesma região, né, por exemplo, se a sua fonte for 110 e a sua tomada for 220, a gente recomenda que você use um estabilizador pra você poder aí não ter problemas de energia, né, você não vai correr o risco de queimar a sua fonte. Fonte externa, né, e no caso contrário também, se você tiver uma fonte 220 e uma tomada 110, também ligue no estabilizador que ela arruma, tá, onde você vai ver essa informação aqui no seu console é aqui atrás, tá vendo, atrás da fonte aqui, ó, você tem um monte de instrução aqui, tá, uma letrinha bem pequenininha, infelizmente eu não vou conseguir mostrar na câmera, mas você dá uma olhada aqui que tem certinho a informação bonitinha pra você aqui, se ela é 110 ou 220, é a terceira informação que eu tô vendo aqui, chama Input, tá, você vai ali no Input e você dá uma olhada que você vê ali qual é a voltagem bonitinha aqui da sua querida fonte do Xbox One Fat, que é esse cordão aqui, mas beleza, vamos jogar pra fora, porque esse aqui já até saiu de linha, ninguém mais vende ele praticamente, então ele é uma coisa do passado, vamos pro futuro agora, pro presente, que é o Xbox One S e o X, tá, os dois são basicamente iguais, então é óbvio que o console é diferente, mas o jeito de você ligar ele na energia é o mesmo, porque agora a Microsoft começou a colocar as fontes bivolts nos consoles, então não interessa, se for 110 ou 220 já é projetado pra funcionar nas duas, então a gente não tem mais esse problema que a gente tinha antigamente com o Xbox One maior, né, então o que você precisa fazer simplesmente hoje em dia é ligar direto na tomada, é isso aí, só ligar direto na tomada, não tem muito segredo pra esse aqui, tá, a gente recomenda que você não ligue em estabilizador, que o que o estabilizador faz é que ele tende a variar a frequência da energia, né, que vai pro seu console, tende a variar, eu esqueci o nome agora do negócio que é, mas da voltagem, vai pro seu console, e essa variação pode acarretar alguns problemas aí de energia, pode, né, cair o sinal e tal, pode dar alguns problemas na sua fonte interna e daí vai te dar um problema muito maior com o seu videogame, né, pode queimar ele ocasionalmente, então o recomendado não só pela gente, pela própria Microsoft é que você ligue ele direto na tomada, tá, no máximo o que você vai poder fazer pra ter uma segurança ainda maior do que ligar direto na tomada é comprar uma dessas réguas que tem ali um fusível, igual essa que você tá vendo aí na tela, compra uma régua parecida com essa, tá, quando você for comprar, peça aí pro vendedor pra comprar uma régua com fusível, tá, é bem importante isso, e daí você liga nela e a régua você liga na tomada, tá, então você vai ligar o seu videogame na régua e a régua na tomada pra você ter um, sei lá, um ponto de segurança a mais pra evitar aí, é, que queime o seu videogame, tá, então é basicamente isso, pessoal, é isso, o FET com essa caixa, pesada e gorda aqui, é bom você checar bastante antes de ligar na tomada e o Slim aqui e o Xbox One S, é, X, perdão, você já pode ser um pouco mais maluco e ligar ele direto na tomada sem se preocupar tanto porque a tecnologia dele já é mais avançada, tá, então é isso, se você gostou dessa dica, por favor, deixe aquele joinha maroto aqui nesse vídeo pra gente não perder aqui divulgação do YouTube, também não esqueça de seguir as nossas redes sociais, que estão passando aqui em cima em algum lugar, também de acompanhar os outros vídeos do canal e se inscrever no canal e é isso aí, deixe nos comentários outras dicas que vocês querem ver aqui no canal da GM Games, beleza, então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também, beijo.